E vocês lembram que eu tava procurando A vasilha pra não subir formiga É, eu não encontrei assim Bonitinha, mas Tá melhor que botar um prato, né Aí aqui eu coloquei água Ali E aqui eu vou colocar a ração Agora é muito grande Mas eu vou colocar pouquinho, entendeu Que é a quantidade que ele come Ele tá aqui comendo já Mas eu vou colocar ali agora Olha aí, pessoal, olha Quando a pessoa tem força de vontade, né Essa daí é a Poder em 2018, aí, ó Com 90 quilos E olha aí a foto aí do lado agora, viu É a filha dela, a Gabi, com 52 Tem nada a ver com a Poder A Gregena, a Bixiga Lixa A Poder aumentou, foi mais Tá com quase 200 quilos Agora que come, deu a molesta Olha pra esse cachorro, minha gente Todo molhado, minha gente Tá todo molhado, minha gente Então é pra isso Todo molhado Toda vez que chove, gente Ele vai pra chuva Toda vez que... Ele quer que eu coloque ele no braço, gente Eu não vou colocar você no braço Tá com muito dengo Não vou Ele vai pra chuva Tava tão limpo, tô Olha pra isso, gente Eu puxo daqui Olha pra isso, olha Olha Puxo daqui Ele puxa de lá Não tô Tô Não tô Não pode, menino Ele gosta de ficar num braço, gente Ele é dengoso Ele gosta de ser um bebê Ele, ele é dengoso Ele, gente Ele gosta de braço Tu fez o que pra gente comer? Eu não como não, salsicha Você come Você vai ter que comer Você come tudo Sua macaxeira Eu quero um bife Um filé mignon Você não tá doido, né? Bife é que nem pé de cobra Tem remorne Gente, eu tô aqui Bebinho de sono Querendo subir Pro meu quarto Meu quarto é lá em cima Mas olha pra isso Vê se eu consigo, gente Subir, gente Ele fica aqui no pé da escada Meu quarto é lá em cima E ele quer dormir lá no quarto Mas se eu botar ele no quarto Ele vai mijar tudo E eu não vou colocar costume nele Tchau Ele não solva essas escadas De jeito nenhum, né? Ele fica assim, gente Ele quer dormir no meu quarto Mas se eu botar ele Ele vai mijar e fazer o coco lá dentro Eu não vou pegar ele 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 Ele dá um remédio poder pra dor Do de cabeça é? Hã? Do de cabeça é? No pé Eu acho que é na cabeça Não Cada um Porque vai aparecer no ouvido Na barriga Você sabe que é na cabeça Mas é cada uma Se retire do meu closet Gente Eu não acredito Eu não acredito Eu peguei ele Eu não resisti A poder vai me matar Ela vai me matar, gente Ela vai me matar, gente Quando ela vê ela aqui Meu Deus do céu Sou muito safada, gente E... Ai Ai meu Deus Ainda mais Estou na cama, não Pois Vocês acreditam Que ele estava pulando Pra vir pra cama Na cama, não Também já é demais Já é me chamar de idiota Não, não Não Na cama, não Também já é demais, né Botar o cachorro pra dormir na cama Me chamar de idiota, né Não Toma não Eu não tô crendo, gente Que eu fiz uma coisa dessa, gente Coloquei o cachorro na cama, gente Repara, gente Eu sou uma cachorra, gente E eu Eu tô sem valor Eu tô sem valor Ele tá bem apoiado Amanhã até merda na minha boca Vai ter que ele vai cagar Eu tô sem valor Eu tô sem valor Eu tô sem valor